Lindo da cabeça aos pés e tomou um sorriso foda Queria me entregar pra ele, mas eu não consigo adorar Porque alguém que eu amei demais, me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar, vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar, vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa vira sai Isso é a sofrência da Verona Meida, bebê Alô, meu empresário Jefferson Brandão E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar, vai ter que esperar Vai ter que esperar, vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar, vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Porque essa vira sai Porque essa vira sai Porque essa vira sai Quando eu não consigo amar, vai ter que esperar Quando eu acordo não dá nem vontade De novo e mal entre a você E agora Eu tô sem solteira forçada Tô beijando sem querer ser beijada Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada Tô beijando sem querer ser beijada Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Respeito o repertório de novinha Isso é a Berlândia, meio pra beber Portal do Arrocha Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra a rosinha Eu tô sendo solteira forçada Eu tô beijando sem querer ser beijada Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada Eu tô beijando sem querer ser beijada Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaceira Eu tô no bagaceira, mas não sou o bagaceira Eu fiquei com uma pessoa que já tinha tratado só E sem pretensão, te deram som Eu perdi um soberano de aliança no bolso E ninguém me contou e eu não me enlouro Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado Até eu fiz começo Mas cansei Eu falo dois depois Eu não encontrei Você vem me buscar Tomando o torrido Você se beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Qual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não é assim pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não é assim pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não é assim pra ser segredo de ninguém Segura o esmantel da novinha, bebê Isso é Belão e Almeida Cinco da manhã Na vaquejada Mas com a mente nele O vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lentei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lentei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Alô, Alcione, Paredão História, Belão e Almeida Portal do Arrocha Chama de Gui Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo colhendo O litro de breia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ele Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nele Um vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lentei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lentei Chorei, chorei Chorei, chorei 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 Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Segue o hype, baby Segue o hype, baby Estou do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Aparei Escrevi Aparei E eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desvi Se eu mando Se eu mando O que eu penso A gente não volta Aí a foto Dele some na hora Se eu conheço bem Esse âncoroso Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez Eu vou pra deixar Ele Eu deixo Queto Mas só eu sei Que dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez Eu vou pra deixar Ele Eu deixo Queto Mas só eu sei Que dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou uma covarde assumida E o medo De te perder E os meus argumentos Começam perdidos Ai, que entende Que eu me venho Alô, Portal da Rocha Estação da Rocha Tamo junto, bebê Se eu mando O que eu penso A gente não volta Aí a foto Dele some na hora Se eu conheço bem Aquele âncoroso Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez Que eu vou Pra deixar Ele Eu deixo Queto Mas só eu sei Que dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez Eu vou Pra deixar Ele Eu deixo Queto E só eu sei Que dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou uma covarde assumida E o medo De te perder Os meus argumentos Começam a perder Ai, quem disse Que eu venho Eu nem Peço Por enquanto Eu nunca Cadê o nome dele Nosso aviolado de coração Tá acontecendo alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sem encontrar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Alô, meu recôncavo baiano Minhas piadas lindas de laje Aqui lá Tá acontecendo alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sem encontrar Se precisar desabafar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que suave a roda aumenta, bebê Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Deixo mágoas marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentada na mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Te peço, pelo amor de Deus Não deixa eu recair Alô, meu cinto aqui Rodrigo E toda a galera Tá brincando de sentimento Soneca, pareidão Tamo junto, bebê Sentada na mesa Sentada na mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Te peço, pelo amor de Deus Não deixe eu recarir Essa é pra fazer o fígado vira lama Bora tomar uma, bebê O céu não vem nos paredões Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer Mas é sincero Fazer-te chorar Eu sou capaz Vou assumir e seguir Preciso Preciso fluir E ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Já não Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E por muito acreditar E por muito acreditar-te Juro eu tentei No final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Respeito o repertório De nove anos paredões Alô Rota 101 Os Caminhoneiros Aquele abraço Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E por muito acreditar-te Juro eu tentei No final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor As juras de amor Mas eu não Não quero mais A maior mentira que eu te acordei Pois dizer nessa vida Eu só volto pra ele Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Eu tô voltando Isso é perlânea Aumenta, bebê Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Pois dizer nessa vida Eu não volto pra ele Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Eu tô voltando Não é bem assim A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Chama de guiou Chama de guiou Chama de guiou Chama de guiou Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser que bata saudade em mim e pode ser que eu leve a ser o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desse que eu não sou desse que eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu não sou desse que eu não sou desse que eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora pra dançar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no ardências o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a ser o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até se o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até se o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Alô fofoca Salvador Fofoca no clipe e comédia baiana História da Rádio Me apaixona em alguém Que não tem sentimento Não me diz Tem a falta de sim Sempre acorda ver O coração meu Sempre fica assim Mas o coração meu Mas o problema é que eu nunca Eu nunca perco Eu nunca perco Eu nunca perco Se fala não fuma Eu fumo Eu nunca perco Eu nunca perco Eu nunca perco Eu nunca perco É tudo o que me deu de vida Alô, meus caminhoneiros Receba esse repertório pra tomar um chave A minha paz não entende Não tem sentimento, não me diz Nem a falta de ciência E dá conta do meu coração Eu sempre fico em si Mas o problema é que eu não acaltei Com si Se eu falo ou fuma Eu fumo, eu não tenho E eu perco E quando fala, deixa ele Que me siga o beijo E tudo o que faz mal vestir Cigarro, bebida, seu corpo Se eu vejo de língua É prejudicial, mas não larguei ainda E tudo o que faz mal vestir Cigarro, bebida, seu corpo Se eu vejo de língua Me causa dependência Isso é tudo o que me deu de vida Isso é verdade, Almeida Se eu vejo de língua E tudo o que faz mal vestir A minha paz É tudo o que faz mal vestir E tudo o que faz mal vestir É tudo o que faz mal vestir É tudo o que faz mal vestir Obrigado.